O LH tá de volta pra dominar essa porra Toma, 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 toma tarada, toma, toma tarada Jogou no MCAL e a Jota ficou molhada, porra Toma tarada, toma tarada Jogou no DJ LH e a Jota ficou molhada, porra Toma tarada, toma tarada Jogou no MCAL e a Jota ficou molhada Novinhado e 16, brota no AF Novinhado e 17, brota no AF Mostra que tu representa e vem, paga num boquete Mostra que tu representa e vem, paga num boquete, porra Toma tarada, toma tarada Toma tarada, jogou no MCG e a Jota ficou molhada, porra Toma tarada, toma tarada Jogou no DJ LH e a Jota ficou molhada, porra Novinhado e 16, brota no AF Novinhado e 17, brota no AF Mostra que tu representa e desce em câmera lenta Mostra que tu representa e desce em câmera lenta Toma tarada, toma tarada Jogou no MCAL e a Jota ficou molhada, porra Toma tarada, toma tarada Jogou no DJ LH e a Jota ficou molhada, porra Toma tarada, toma tarada Jogou no MCAL e a Jota ficou molhada Novinhado e 16, brota no AF Novinhado e 17, brota no AF Mostra que tu representa e vem, paga num boquete, porra Toma tarada, toma tarada Jogou no DJ LH e a Jota ficou molhada, porra Novinhado e 16, brota no AF Novinhado e 17, brota no AF Mostra que tu representa e desce em câmera lenta Mostra que tu representa e desce em câmera lenta Toma tarada, toma tarada, toma tarada DJ LH voltou, porra Quando o piago vai cedo, nós unisub fudeu Tompeita, 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 Tompeita...